Éramos sete irmãos, criado no interior, fazendo grande sucesso, duas duplas de valor. Mas a morte traiçoeira, sem piedade levou, cinco artistas, dois sete, resta só nós dois dos cantor. Chora, viola, sentida, chora, viola e violão, a falta dos companheiros, chora aqui nas minhas mãos. Jacó, primeiro e segundo, José, João e Sebastião, três morreu acidentado, dois morreu no coração. Todos na flor da idade, ó meu Deus, queijo de ação, aceite a nossa homenagem através desta canção. Chora, viola, sentida, chora, viola e violão, a falta dos companheiros, chora aqui nas minhas mãos. Os meus irmãos que morreram, para vocês conto agora, as saudades que eu sinto, cada dia só piora. Querem saber como estou, a solidão me devora, nossa mãe não se conforma, até hoje ainda chora. Chora, viola, sentida, chora, viola e violão, a falta dos companheiros, chora aqui nas minhas mãos. Deus repartiu a família, eu acho que Deus não erra, eles cantam lá no céu, nós cantamos aqui na terra. O barco ainda não para, a metade do caminho, a metade do caminho, somos amado e antônio, somos jargói e jacózinho. Chora, viola, sentida, chora, viola e violão, a falta dos companheiros, chora aqui nas minhas mãos.